Música Aqui na faculdade de educação a gente recebe vários indígenas em função do FIEI, em função de outros programas que existem aqui. As casas para eles aqui, além de ser um conhecimento vivo, existente, concreto para nós dessa cultura, ela acaba acolhendo esses indígenas em momentos onde eles procuram uma referência da presença deles aqui no campus. O processo é todo coordenado pelos machacalices, então eles desde a escolha do lugar, desde a especificação dos materiais com os quais a casa ia ser construída, o sentido da casa, tudo isso foi definido por eles. Nós chegamos aqui, escolheu o terreno aqui, onde nós construímos a casa, aí tinha o morcego, já veio na frente, escolheu esse lugar para nós. Esse aqui é a casa de morcego, porque o morcego é espiritual para nós, é sagrado para nós. Música Nós, machacali, costumamos os homens mesmo fazerem, mas a parte da palha a gente carrega, como não foi na aldeia, a gente não deixaram eles mesmos fazerem. Mas a construção lá, as madeiras mais pequenas a gente carrega, né, para eles, as palhas, nós machacali, as meninas que carregam. Inclusive a casa, o nome da casa machacali, ela é feminina, ela é mais mãe, né, que fala mitra, mitra significa mãe. A gente tem uma maneira, talvez muito cartesiana de entender, assim, uma montagem, um projeto, uma visão muito mais orgânica. E a gente cria aqui uma relação, assim, de ganho de energia muito bacana. E a experiência aqui nesse sentido foi muito significativa, onde a gente durante duas semanas, com técnicas, assim, completamente diferentes, assim, das nossas, do nosso entendimento, construímos essa casa. E o estudante aprendendo, né, como construir a casa de machacali, né, aí eu fiquei muito satisfeito, né, porque não índio aprendendo o nosso, é, casa, né, aprendendo a fazer casa, né. Foi muito, assim, bom, né, porque a gente tem essas contribuições, né, de aprender conjunto, né, a gente contribui e aprender ao mesmo tempo também o mundo do não índio também. O böto é o, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. A CIDADE NO BRASIL